Concurso Prefeitura de Rio Largo, Alagoas. A banca é Indec e a banca divulgou uma série de retificações. E vamos checar agora. Então, o giro é especial. Concurso Prefeitura de Rio Largo. Olá, concurseiro. Olá, concurseira. A banca Indec divulgou uma série de retificações. Ou uma retificação, ou um edital retificado, melhor dizendo. Um edital retificado sobre o concurso da Prefeitura Municipal de Rio Largo. Então, vamos lá, fazer aqui a checagem. Só reforçando que as inscrições continuam abertas até o dia 29 de agosto. Então, inscrições abertas até o dia 29 de agosto. Um edital com mais de 400 vagas distribuídas para os cargos de agente comunitário de saúde. Agente de... aqui, né? Agente comunitário de saúde. Temos também, aqui destacando, olha, aqui as áreas. Só quem pode fazer esse cargo, quem mora nessa área, nessa micro área, né? Destacando aqui também concurso de agente de endemias, agente de trânsito, assistente social. E todos esses cargos, a base comum, você vai encontrar na plataforma EP. Uma preparação muito bacana. E aqui destacando a Fossa Azul, né? Guarda Municipal. Fossa Azul sem vagas, né? Para a Guarda Municipal. Então, diante disso, vamos aqui ver agora os documentos. Nessa parte de documentos, olha, tem retificação. 7 de agosto, retificação do edital. Vamos agora analisar ponto a ponto dessa retificação. E a banca colocou desta forma aqui a retificação. Deixa eu compartilhar aqui para você, deixa esse like, inscreva-se no nosso canal. Você que mora em Maceió ou está ligadinho aqui na nossa programação. Muito obrigado pela confiança, você é assinante. Então, olha só, edital de retificação 1, concurso público 001 2024. Onde se lê? Naquela parte de vagas. A banca fez aqui, olha, ajustes. Ela vai corrigir toda essa parte aqui, onde se lê. Aqui, olha, a parte de vagas reservadas, enfermeiro, a distribuição. Aqui, e a correção começa a partir de agora. Vamos aqui fazer a correção. Até o conteúdo programático da Guarda Municipal foi ajustado. Então, leia-se. Onde se lê, a partir de agora, é isso daqui, olha. Dos cargos e das vagas para o nível ensino médio técnico completo. Então, ajuste para agente comunitário de saúde. Então, a banca colocou, além do ensino médio, aqui reside na área da comunidade. Eu falei isso desde o início, né? Você tem que morar na comunidade. Então, a banca reforça essa parte aqui para agente comunitário de saúde. Certo? Então, aqui, acrescentando, reforçando. Só pode concorrer, só pode se inscrever. Consequentemente, fazer a prova e continuar na competição, no concurso. Caso você more nessas áreas. Certo? Então, vamos ver aqui, olha. Agente de endemias, destacando a quantidade de vagas. A banca fez uma correção aqui também. E aqui, olha, ensino médio completo, salário. Beleza. Taxa de reserva. E uma grande novidade. Agora, vem aqui ajustes, né? Em relação aos cargos de nível superior. E a principal novidade que eu posso dizer para vocês aqui, olha. Fase única para todos os cargos. Prova objetiva. Para esse cargo aqui, né? Nível superior, provas e questões. A banca fez um ajuste aqui para enfermeiro, para pedagogo, né? Até lá faz ali a exclusão da matemática. Aí vem período da manhã, né? Vigia, contador, fiscal, médico, parte da tarde, enfermeiro, controlador interno. Temos também aqui, na parte, porque ela dividiu, né? Colocou aqui período da manhã. Cargos de motorista, fiscal de obras, procurador. E aqui, guarda municipal, você na parte da tarde. E aqui, destacando o curso de formação, né? O quanto está ativo para agente comunitário de saúde, agente que combate as endemias. Então, beleza. Nada de grande aqui. A parte de exames. Será que a banca poderia ter um tempo maior, né? Ter um tempo aí razoável para elaborar esse edital. Mas vamos lá. Em relação ao conteúdo programático da Força Azul Guarda Municipal, o professor Jean Valnei já está gravando, viu? Já gravando o quê? A banca acrescentou a lei municipal, 1938, que dispõe sobre a criação, competência, atribuições da Guarda Municipal de Rio Largo. Fundamental. Achei muito bacana. A banca acrescentou a lei que a ajusta, né? Cria, estrutura, guarda de Rio Largo. Aqui, nível de ensino superior completo. A banca reforçando aqui os cargos. E também se ajuste na parte do cargo de enfermeiro, né? Para o cargo de nível superior, essa parte de conteúdo programático. Então, aqui a programação de boa, né? Com esse ajuste. Aqui, 7 de agosto. Então, se ligar. Teve o acréscimo da lei, da lei, que cria a guarda municipal, municipal de Rio Largo. Rio Largo. São tantas guardas, né? Tem que ter cuidado aí, né? Eu vou falar daqui a pouco, falo uma, falo outra. Então, teve esse ajuste. Teve esse ajuste. Deixa eu pegar aqui, né? Para vocês. E o reforçando, né? Em relação à ACE, só vai concorrer, concorrer quem mora na área, na micro área. Agora, você que mora em outra cidade, pode concorrer para a ACE. E aí, destacando a guarda municipal, o acréscimo desse conteúdo. Eu gostei. Não achei ruim, não, viu? Eu gostei. Porque aí você já entra, já vai vestir, vai vestir a farda azul. Aqui, a força azul. A força azul já ciente de como funciona a guarda municipal de Rio Largo. Deixa eu colocar aqui a programação para você fazer a sua inscrição nesse concurso. Fazer a cobertura total, né? Nesse concurso. E aqui, destacando a programação, olha. Inscrições abertas até o dia 29 de agosto. Último dia de pagamento, dia 30 de agosto, certo? Data prevista da realização da prova, dia 22 de setembro. Trocas de provas disponíveis a partir de 17 de setembro. E a prova marcada para o dia 22 de setembro. Você que é o nosso assinante, vamos para cima com muitos simulados para a guarda municipal. Vamos também abrir para outros cargos. Na descrição, você vai ter todos os links para se preparar para o concurso da Prefeitura de Rio Largo e guarda municipal. Vamos aí trabalhar com mais dois simuladões já neste final de semana. Muito reforço pegado para a gente chegar muito bem para esse concurso. Então, retificação também no concurso da Prefeitura de Rio Largo. Esse acréscimo de conteúdo. E o professor Jean Valnei já está gravando para você, assinando a plataforma EP como ser disciplinado. Será aprovado.